A Conect Sul está no mercado há 15 anos, oferecendo um serviço essencial ao mundo moderno. Tudo com assistência rápida e segura, produtos de primeira linha e a confiabilidade que só uma empresa que está há 15 anos perto de você pode lhe dar. Conect Sul Soluções em Internet. Entre em contato com nossa equipe de vendas pelo telefone 3672-1581 ou em nosso portal www.conectsul.com.br. O incêndio atingiu um mato próximo ao depósito da revendedora Dudagás. Segundo informações, o fogo começou quando vizinhos do depósito queimavam lixo e mato em um terreno baldio. Com a proximidade do depósito e outras caças, os bombeiros voluntários foram acionados para controlar as chamas. O fogo foi rapidamente controlado. O fogo foi rapidamente controlado.